Meus amigos que buscam aceitação, simpatia e o carinho do público, trago a vocês uma má notícia. Absolutamente ninguém nesse mundo é unanimidade, às vezes nem dentro da própria casa. Como o Habib Nurmagomedov, campeão dos leves do Ultimate, invicto no MMA, não é na Rússia. Isso porque o país mais extenso do mundo, como era de se supor, abriga muitas etnias, culturas, religiões e línguas diferentes. Se a gente acha o Brasil complicado, imagina um lugar que nos últimos 100 anos foi revirado por revolução, duas guerras mundiais, guerra fria, atentados terroristas, etc. Pois bem, 75% da população de lá se declara cristânia, da igreja ortodoxa russa, 15% são ateus e apenas 10% muçulmanos. Habib então faz parte de uma minoria religiosa e além do mais vem do Daguestão, uma pequena região no Cáucaso do Norte, com cerca de 3, um pouco menos de 3 milhões de habitantes, que é predominantemente islâmica. E acontece que as diferenças ao longo dos últimos 300 anos geraram vários movimentos separatistas, buscando independência. Tanto Daguestão quanto a vizinha Chechênia travaram guerras contra o controle russo, mas perderam todas. Então existe todo um cenário de tensão por lá. O próprio McGregor usou isso a seu favor para irritar o Habib antes da luta entre eles. Vale lembrar que um dos momentos mais tensos dessa rivalidade foi quando o Habib enquadrou o Artem Lobov, companheiro de treinos do McGregor, que é russo. Pode não ser nada demais, mas o Habib também não ostenta a bandeira da Rússia dentro do octógono. Você pode procurar imagens dele com esse símbolo e você não vai achar. Ele se esquiva dizendo que representa o país da sua própria forma, que balançar um pedaço de tecido não é sinônimo de patriotismo e tudo mais. Mas o fato é esse. Enfim, essa introdução toda foi para dizer que um lutador russo, Dmitry Kuznetsov, 11-6 no MMA, fez um rap chamado Rei da Hipocrisia. Trata-se basicamente de um clipe muito bem produzido, quase profissional, eu diria, atacando o Habib por 2 minutos e meio. E ali, segundo o site RT Esportes, tem de tudo. A escolha do rap, inclusive, foi porque o Habib já disse no passado que shows de rap deveriam ser proibidos no Daguestão. O cara lembra, por exemplo, que Habib disse em 2018 que mulheres deveriam lutar em casa e não no octógono. Lembra quando ele zoou os mendigos em Nova York, pagou para eles fazerem flexões, insinua que Habib não dá bola para modelos russas, mas aceita favores sexuais dos seus amigos, diz que ele é valente só quando está em bando e por aí vai, é ladeira abaixo. E aí você me pergunta, Renato, ficou por isso mesmo? Não, o menino Kuznetsov sofreu um atentado. Ele disse em seu Instagram que foi atacado por 5 homens que deixaram algumas marcas no seu rosto, quebraram o seu carro e arrancaram as suas roupas. Kuznetsov ainda disse que não vai pedir desculpas, mas que vai se mudar porque seus pais foram ameaçados de morte. O vídeo, que obviamente é em russo, já tem quase 300 mil visualizações, e pasmem, tem mais likes do que deslikes. É claro, Habib ficou muito grande na Rússia e nos países islâmicos, o cara está chegando a 20 milhões de seguidores só no Instagram. Para vocês terem uma ideia, se a gente somar John Jones com Ronda Rousey, a gente não chega nesse número. E quando você fica desse tamanho, você tem a capacidade de influenciar em praticamente tudo, desde política à cultura e estilo de vida. Hoje ele é o atleta número 1 da Rússia inteira, e tudo o que ele fala reverbera. Então é natural pensar que tem todo um lado do Habib que o público ocidental focado, interessado só no MMA, não conhece. Enfim, nesse caso acaba sendo a palavra de um contra a palavra do outro. Mas, controvérsia à parte, o Habib já está no período de Ramadã, fazendo todo aquele processo de jejum, que às vezes é mais de 15 horas por dia. E também está cuidando do seu pai, que foi internado recentemente com pneumonia. Essa semana, inclusive, ele fez campanha lá para a população local tentar respeitar a quarentena, não sair de casa para não alastrar o Covid-19 por lá. O retorno ao octógono, segundo o seu empresário Ali Abdelassiz, deve ser em agosto, no mais tardar, em setembro. E o adversário certamente será o vencedor de Tony Ferguson versus Justin Gaeth, luta principal do UFC 249. Mas, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre toda essa treta pesada? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Caim Velásquez, gente como a gente, está ruim para todo mundo, o cara foi demitido, está desempregado. Vocês conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.